Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vamos degustar um vinho aí que eu estava devendo, nunca tinha degustado um vinho dessa famosíssima vinícola aqui, mas o Dutifree aqui perto resolveu importar esses vinhos e eu comprei um lá para testar. O vinho de hoje é o vinho cartucha EA ano 2019. Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso não seja inscrito. Lembrando que temos vídeos todas as terças e sextas às oito da noite e também lembrando que temos uma planilha de vinhos já degustados no canal que podem ser, pode ser baixada aí na descrição do vídeo, está na descrição de quase todos os meus vídeos. Vamos ver como é que está a rolha dele, provavelmente Portugal né, cartucha né. A rolha dele está bonita, a rolha dele está embebida, é uma rolha de cortiça inteira, é uma cortiça inteira mais digamos normal tá, não é uma cortiça inteira tão top, mas está bonita, está embebida, tá, estilizada com nome cartucha. Bem legal. Vamos lá, colocar um golinho aí. Muita chuva hoje, tá, só vai embaçar, tá, 17 graus o vinho. Não se preocupem. Bom, vamos falar um pouquinho aí dessa vinícola Por detrás da adega cartucho está uma grande família, a família Eugênio de Almeida Por isso que esse vinho chama EA, vem de Eugênio de Almeida Em 1913 nasceu Vasco Maria, numa das mais influentes famílias do século XIX Natural de Lisboa, ele logo estabeleceu laços com Évora e o Alentejo Onde a família detinha um extenso patrimônio Vasco Maria sempre considerou as pessoas como a variável de maior valor Em função da qual organizava todos os seus esforços Entre eles destacava-se a revitalização da atividade vitivinícola E a aposta na plantação de uma vasta área de olival a poucos quilômetros de Évora Que resultaram nos vinhos e azeites até hoje produzidos A vinícola conta com 600 hectares de vinha dos próprios Com as vinhas em permanente processo de renovação e reconversão É uma grande vinícola, é uma vinícola famosíssima É um dos ícones aí do vinho português Essa vinícola que é muito legal e muito apreciada também aqui no Brasil Bom, vamos falar de três vinhos deles aí Primeiramente, esse nosso, né? É A São seis versões Tem o branco, o tinto, um rosê Um branco biológico Um tinto biológico E esse aqui que é o único reserva dessa linha É A Nesse reserva aqui Temos um corte de Aragonês, Alicante, Boucher e Alfrocheiro Esse aqui tem uma guarda de seis meses em barris de carvalho Tá falando, tá no site tá 15% de álcool Aqui tá 14 Vou ficar com a garrafa, 14% de álcool Os outros Acho que não tem guarda, tá? Deem uma olhada na home page Que tem lá a ficha técnica Uma ficha técnica média, mas tem Bom O segundo vinho deles aí Um outro vinho deles aí Um famosão aí Que eu talvez compre Estou pensando se tá um pouco caro lá É o Cartucha São quatro versões Branco, tinto, rosê e reserva São guardas diferentes dependendo da versão Deem uma olhada lá no site, tá? É um belo de um vinho Um vinho bem famoso no Brasil E o clássico, né? Peramanca É o ícone da vinícola E um dos vinhos mais emblemáticos de Portugal Um dos vinhos mais famosos de Portugal E também do mundo São duas versões Um branco, que é um corte de arinto e antão vaz E um tinto, que é um corte de aragonês e trincadeira Tem uma guarda de 12 meses Em garrafa, o branco, tá? Só guarda na garrafa O tinto tem uma guarda de 18 meses Em barril de carvalho francês Mais uma guarda em garrafa Que não é especificada na vinícola Deve ser de um ano, pelo menos Esse vinho aí custa mais de 4 mil reais Esse peramanca, tá? É um vião aí Não tem notas tão sensacionais 98, 99, 100, 97 Não, tem nota 94, 93, 95 Mas é mais por ele ser um ícone, né? Eu tinha muita vontade de prová-lo Mas talvez só se eu for lá E o cara me der de graça Porque eu nunca pagaria isso nessa garrafa Não tenho condições Notas de prova do enólogo Infelizmente não tem Como eu disse Tem ficha técnica Mas não falam as notas de prova do enólogo Tá? Também não fala Quanto tempo de guarda Deve ser uns 5 anos 4 anos, 5 anos Não fala também harmonização E notas de especialistas Não tem Essa safra não tem Outras safras dele Já vi uma nota ou outra de especialista Nota 88, 90, 89 Beira por aí É uma nota É um vinho médio, tá? Não é um vinho especial deles É um vinho mais simples, entre aspas É o vinhozinho de 10 euros Digamos assim Quanto custa esse vinho no Brasil Eu vi hoje Estamos em maio de 2023 De 100 a 130 reais Em diversas lojas Esse vinho é muito fácil de achar no Brasil É muito importado E tem em diversas lojas Supermercados Lojas de vinhos E tudo mais Esse vinho custa Em Portugal É o clássico Vinho de 10 euros, tá? Ah, 9,99 9,95 Foi vários preços assim Parecidos com esses que eu vi Então menos de 10 euros, né? 58 reais na cotação de hoje Eu paguei 60 reais no Duty Free Tá? Eu acho um preço Maravilhoso Porque é o mesmo preço de Portugal Então Eu não acho ele tão caro no Brasil Eu não acho ele tão caro no Brasil Não, tá? Porque 100 reais Pelo preço dele em Portugal Eu acho que é bem justo Alguns vinhos aí que custam 10 euros São vendidos aqui por 250 reais Esse vinho eu acho bem justo O valor dele Bom Vou fazer a degustação do vinho Vou dar as minhas impressões E darei a minha nota Vamos ver primeiramente a cor dele A cor dele é preto, 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 tá? Pretão mesmo Vermelho, rubim intenso Quase negro Com um halo assim Um pouquinho mais claro Mas é muito bonita a cor dele Bem escuro Vamos ver como é que ele se porta O aroma em repouso É um aroma sério É um aroma frutado Tem um pouquinho de álcool incomodando Mas é um aroma legal É Tem a presença aí Mais de frutas vermelhas Um toque longe assim de madeira Vamos dar uma aerada nele pra ver? Eu errei na dose Coloquei muito vinho na taça Mas vamos lá Um belo aroma Um aroma perfumado Um vinho muito bem feito Dá pra saber que até a linha de entrada deles É feito com Com esmero, né? Muito legal O que eu vou ver aqui? Uma fruta legal Elegante Não aquele frutadão assim Aquela fruta mais complexa Amora Ameixa preta Uma frambuesa Frutas vermelhas escuras Tem um toquezinho de madeira Só mais uma Errei aqui Um toque de madeira Um pouquinho de Doçura nesse vinho Mas muito bom esse aroma, tá? Vamos colocar na boca Muito bom Na boca Ele tem uma pegada Legal Uma pegada forte Ele tem Taninos bem firmes Tem uma doçura Que eu adoro Não é doce Mas ele Vem o mel Na hora que você coloca Na boca Ele tem Uma acidez Excelente E uma persistência Muito legal De 8 segundos Mais ou menos Vamos de novo? Agora sim dá pra decantar direito Decantar não Aerar Nossa senhora Falei decantar aqui Daqui a pouco Me jogam pedras Mas vamos lá Muito bom na boca Isso aí Uma pegada firme Média Média Um pouquinho Querendo crescer Pegada firme Taninos Bem legais Pegados Mais redondos Uma doçura na boca Que lembra o mel Uma acidez excelente E essa persistência Muito legal 7 ou 8 segundos Última vez Vou ver a persistência De novo Tá Muito boa 7 ou 8 segundos Bom Achei um vinho excelente Tá Valeu cada centavo No Duty Free Eu acho uma bela barbada É diferente É um vinho do velho mundo Uma grande vinícola É Os sabores adocicados dele Me surpreenderam Ele na boca O comportamento dele na boca Achei muito legal Eu achei um belo vinho barato Acho que Caso queira arriscar aí 100 reais no Brasil Tem algumas lojas Que entram em ofertas Tem loja Tem um lugar lá Que vende coisa de Portugal No Rio Até tem um assinante Que fala aqui É Dá pra garimpar De repente Encontrar por uns 90 90 e poucos reais Que eu acho que vale a pena Eu acho esse vinho Muito superior Ao Periquita Reserva Por exemplo Muito superior Bom Um belo vinho Nota é pessoal Pelo que ele me entregou Eu achei excelente E eu dou pra esse vinho Nota 93 Tá Eu achei ele ótimo na boca Eu achei Ele tem aromas bons Um aroma elegante Mas na boca Pra mim Ficou muito bom Típico num vinho aí E ganha nota 94 93 92 Eu acho aí Nota 93 Bem justa pra ele Eu vou até procurar Alguma coisa de nota dele Eu vi que esse vinho ganhou 90 já na revista Dega Aqui no Brasil Mas É Aqueles falam É entrada É entrada Não sei É Pelo que ele me apresentou Eu provavelmente Vou investir Num Num vinho lá Num cartucho Não no reserva Num cartucho Colheita Tá Porque eu acho que Vale muito a pena E assim Belo vinho Valeu cada centavo Eu agradeço Quem assistiu até aqui Peço que você curta o vídeo Peço que você se inscreva no canal E peço que você É Divulgue o canal Pra amigos, familiares e outros Um abraço a todos e Cheers E aí E aí E aí E aí Obrigado.